Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, hoje a gente vai ver mais um vídeo do Edu jogando The Alkin Dead, tá bom? O título do vídeo é Games Edu 0 The Alkin Dead Destinies e passa mal, gente. Acho que é aquele jogo bugado que a gente já reagiu uns dias aí atrás, mas aí o Edu fez outro vídeo dele e a gente vai conferir juntos, tá bom? Então, se vocês gostam dos vídeos do Edu, deixem aqui embaixo quais vídeos do Edu vocês querem que eu traga. Podem ser vídeos antigos também, tá? Que atualmente eu tô trazendo mais vídeos recentes, porque eu não sei, assim, quais dos antigos trazer. Então, comenta aqui quais vocês acham mais legal, quais vocês querem que eu veja, que eu posso estar trazendo para vocês, tá bom? Agora, bora reagir. Vamos de play. Oi, galera, tamo aqui de novo, ó, com o Rick e o Rick com gráfico de Mega Drive. Com licença, obrigado. Mas então, galera, a missão aqui é zerar. Eu tô ferrado, mano. Isso aqui é muito ruim. Veja só. Ih, que esgraça. Com licença. Vai, carecão. Aí, Rick, grosso, mano, grosso. Rick Play 2, grosso, mano. Aí, galera, a prisão. Começou a saga da prisão. Nossa, lá em cima, lá em cima, ó. Vejo que nossa câmera registrou. Sai daí, vai. Ô, careca, chega aí. Vai me matar. É, ué. Sai fora, fi. E eu não vejo a hora disso aqui acabar. Isso aqui é torturante, galera, é torturante. Você joga isso aqui, você fica doente, você passa mal. Eu não estou se portando mais. Olha aí, ó. Um beijinho. Na nuca do careca. Ó, revolver um combi, ó. Grita aí, grita aí, grita aí. Vai! Uou! Nossa, olha lá. Ali, 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 ó. Mano, estão todos doidos. Capacete? Ah, tá. Era o que faltava. Ah, tá. O zumbi agora vai tancar headshot. Não vai, não. Tá ligado, irmão? Ó. Olha lá. Ah, era o que faltava. Ah, sai. Mano, zumbi de capacete era o que faltava. Ah, acampada. Segura. Foi uma cabeça, foi outra. Doble jaquinha voando. É nóis, filho. Olha a Kotoka vindo, ó. E morreu. Fica aí, filho. Sai! Do this anymore! Ah, mano. Aqui no chão, ó. Mata. Aí, galera, acabou a Olimpíária. Não. Nossa! Let me go! A Kotoka me mordeu! Traz a visão. Não acredito, mano. Agora eu tô dozeiro, vem! Sobe, 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 sobe. Pega a munição. Morre aí, mano. Que desgraça! Os bichos não sabem o que faz. Fica perdido. O pobre do Edu só queria pular da ponte. Jogão isso aqui, mano. O que é GTA 6 perto disso aqui, filho? GTA 6 não é nada. Pera, 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 ó. Oxi. Eu não jogo mais! Vai, carecão. Aí, matei essa em perna. Pega isso aqui agora, ó. Não vai dar, não. Oxi, essa aí é imune, viu? Como o tiro não pega, ó? Como? Como que o tiro não pega? Como é que pode? Pera aí, pera aí. Se não pegar o tiro, mano... Isso aqui tá passando mal, sou eu, mano. Zumbi-bomba, ó. Cadê essa, fada? Aí, galera, ó. Quarteto da burrice. A cabecinha, a cabecinha tremendo. A cabecinha, ó. Ó, 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 ó. Nossa, gostoso. Mata sem perna. Mais um aqui, ó. Isso. Acabou o jogo. We might be able to stay a while. Maybe a long while. Ô, Carol, você não mexe a boca, não? Bora, Carol, vamos pegar isso aqui, vem. Mata o careca, pra não gritar. Isso, sai daí, sai daí, sai daí. Foi um, bate. É dois. É três. E os três são iguais, exatamente iguais. Olha, que bacana. Pera aí, é o Dary ali? Olha lá o Dary lá, rapaz. Ele é um duro, porra. Pera aí, pera aí, vou tacar essa bomba aqui, ó. Segurei o cambado de mula. Eita, poxa. Foi um. Fura o outro, fura o outro. Foi. Sai. Bicho bomba aqui, ó. Desgraçado do cão. Nossa, velho. O que é isso? Por que que não sobe? Por quê? Que vergonha, hã? Tá comendo o que aí, fi? Tá comendo o chão? Ai, que gostoso. Vai, tonto. O zumbi mula. Esse aqui grita, né? Não grita mais. Mata. Mais um. Olha lá, fiquei a cara de elite, sniper. Carrega. Animação merda. Olha lá, zumbi bomba, ó. Zumbi talibã terrorista. Vai, trouxa. Mais um aqui, ó. Limpamos, fi. Carol Braba. Aí, galera, o Daryl, ó. Ai. Tô passando mal também. Mano, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Todo dia tem um retardado. Não só isso. Que isso, meu Deus? Que que isso, meu Deus? Que que isso, galera? Olha isso aqui, galera. Minha nossa senhora. E por que que tem uma flecha voando aqui, cara? Ó, ó. Pera, pera. Deixa eu matar esse safado aqui. Morre, fi. Morre, fi. Tá bom. Ah, não. Bora, bora. Toma na nuquinha. Carrega. Esse aí não morre, não. Mano, o bicho não tem reação. Tá tomando, tá tomando. E tá ali, não sai dali. Ó, porra, fi. Cara de retardado. Ó, fi, o moleque cresceu, ó. O carro cresceu e... Tá play 2 ainda, hein? Se liga no barrigão. Tá prena, safada. Tá prena. Ó a cara do Glenn. Parece o Hayashi, velho. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer a missão aqui. Eu quero zerar isso aqui que eu não aguento mais. Socorro, mano. Ó, ajuda eu aí, velho. Socorro. Apoia o vídeo aí, pô. Oxi. Tô jogando com o Rusher, velho. E olha lá. Vai perder a perna, hein? Perder a perna daqui a pouco aí. Bora, Rusher, mata! Não vem, não. Aqui, ó. Can't do that. Ó o velho passando mal. Tá dando tig no velho. É só não morrer. Isso! Nossa, camperana aqui, mano. Nem vi, velho. Tá esperosado, animal velho. Puxa, velho. Encostou, já tá se cagando. É, 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 é. O bichinho, minha gente. Ó, galera, olha aqui na esquerda aqui, ó. Olha lá, olha lá. Que isso? Capiroto. E a galera aqui, mano? O bichinho do velho, hein? Tem alguém mais novo, não, pra lutar? Que que é isso que eu vi aqui, mano? Muito sexy. Pera aí. Ó, ó. Uma balinha, filho. Uma balinha pros dois. Oxi. Morre, malofo. Ah! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui ele não passa, aqui ele não passa. Ó, mentira! É! Como que essa balinha passou na porta aqui, pô? Você vai ver. Vai, trouxa, vai. Ixi, aí. Olha, galera, ó. Como que pode uma coisa dessa, cara? Ó, olha, galera, que jogo. Olha, mano, olha, mano. Coisa ridícula, galera, ó, ó. Meu Deus. Nossa, matei ela, bracinho, bracinho, ó. Tudo errado. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, hein? A gangue dos cotocos tá vindo, ó. Pisa limpa, pisa limpa. Pisa, pisa. Boa! Ixi, ixi. Vai morder a perna dele, hein? Você tá ficando bobo. Eita, Maria! Eu vi, eu vi, eu vi, hein? Tamo com o Rick armado, com um fuzil. Agora sim, agora sim, hein? Mas o jogo e a gameplay continua uma bosta. Ô, galera! Todo mundo apareceu assim, ó. Vem, vem, vem. Mata! Ih, olha lá o cara! Ih, rapaz, como que ele morreu? Que isso, mano? Nossa senhora, aí, ó. O outro não sabe onde vai. Aprenderam tudo com o Goku. Totalmente embriagado. Tem que quebrar isso aqui, ó. Quebrou os alarmes aí. Um cara ligou o alarme, pô. O machadão vai comer, fi. Nossa! A cabeça sai igual uma tampinha. Foi, foi! Ah, gordão, você de novo? Ué! O cara bomba aqui, ó. Pera aí, pera aí. Tá vindo balô, fi. Ah, sai daí! Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Morre, mano! Sai! Aê, sai daqui! Vá, moleque! Nossa! Olha isso, cara! Spawnou na cara de pau aqui. Já vem me pegando. Vocês são de sacanagem! Olha lá, galera. Batalha de boss. Batalha é lamentável. Zumbi, zumbi. Sai daí! Ah, zumbi, meu! Nossa! O que aconteceu ali, mano? Bicho horrível. Vamos pegar ele agora aqui, ó. Sai daqui! Vamos dar uma bicuda, é? Tá rindo, tá rindo. Toma! Ria agora, ria agora! Ria agora, ria agora! Vai! Aqui é o Rick Play 2, matador. Cara de bunda. Olha lá, galera. Tô com o Daryl. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, mano, olha os caras, os bandidos aí, ó. Mata! Vamos, Daryl, no stealth. Vai, Daryl. O que é isso? Empinar a bundinha ali? Que viado! Mas como que não viu? Bora, bora. Vamos pegar essa mulher aqui, ó. Pelas costas, ó. Ai, eita! Bora, Daryl, matador. Ó. Ninguém tá vendo os outros morrer, tá ligado? Mó paz. É, fi, a besta do Daryl é braba. Olha lá, galera. Morreu do lado do cara. O cara... Nossa, ela morreu? Olha lá, olha lá. Ai, ai, do jogo. Ó, uma bosta. Olha lá, Michonne, Michonne, ó. A Michonne Play 2 lutando. Oxi, tamo no passado aqui. Aí, galera, a Michonne. Ela tá feia, hein, mano. Pera aí, pera aí. É o governador aqui, ó. Ah, mano, governador lá. A verdade. Olha esse cara aqui. Nem pisca, nem mexe, ó. Já dá pra atrapalhar de moniquim. E essa bundinha sequinha aí? Vai tomar, hein? Nossa, que é isso, Marbunda de Ferro? Sai, maluco. Nossa, nossa senhora. Já era. Vem cá, vem cá, mano. Ô. Vou nada. Vem cá, pô. Tá doido, hein? Pera aí. Vem. É, galera, não programaram pra passar aqui. Então, aí, aí, ó. Não passa, não passa. Porque é cama de muro, de burro. Pera aí, pera aí. Dá na cara dele, dá na cara dele, ó. Olha a cara do idiota. Bala na cara dele. Ó, ó. Olha lá, olha lá. Vem, vem aqui, vem aqui. Vem. Eu não consigo. O que é isso aqui, velho? Nossa, galera, socorro. Ó, e spawnou ali do nada. Nossa. What the fuck? Tamo com a Michonne, ó. A braba da katana. Vamos lá, Michonne. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Ô, cambada de tonto. Palhaço. Idiota. O que você quer, fi? Tá bêbado caindo, ó. Pera aí. Toma na nuca. Mais uma. Vai, otário, vai. Seu baleia. Ó lá, conquista pra nós. Os povos é todo blindado, né? Oxi, tô com a Betty aqui do nada. Nossa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Uma cambada de mula se jogando, ó. Co de saco feio isso aqui. Olha, eu não sei o que aconteceu. Granadinha na hora boa, hein. Granadinha, granadinha. Vai. Mas como é que eu vou passar aqui, pô? Ai, galera, só cagada. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Olha que coisa feia, mano. Olha, velho, coisa ridícula. Que loucura! Olha só que desgraça! Mano, todo mundo é Beyblade, ó. Todo mundo girando. Segura o grosso e a cambada. Vai! Multivala gostoso. Não sobrou um, não sobrou um. Ó, é... Tapou a seriga na gangue. A gangue Play 2, ó. Tá fugindo, meu parceiro. Peraí, peraí. Acabou, né? Graças a Deus, acabou não. Ah, tá. Ah, então beleza, então. Sai, galera, sai, galera. Que isso? Ai, vem! Tá tirando os dois. Para com essa porra aí! Ó, ó. É agora, é agora, é agora, é agora. Acabou. Agora tamo com o Derry, mano. Agora não tamo lutando pessoas contra pessoas. Beleza. Ó, ó. Nossa, como camufla. É. Ó. Rala. Ó. Nem vi, não. Nossa! Olha, olha aí! Olha isso aqui, galera! Olha, galera, ó! É impressionante. Olha lá, galera, o boss, o boss, o boss, velho. Treta de boss. Vou pegar a katana aqui, ó. Peguei a katana da Michonne, hein. Vem, vem, vem! Vem! Você vai morrer. Vem, maluco, vem, vem! Vou te furar na espada, fi, ó. É, viu? Que isso? Esse jogo é muito... Pega ele, pega ele! Corta ele! Larga, zumbi, meu! Vamos pegar ele agora. Demorou, vem? Eu não vou a não, fico a ela. Ih, mas lascou aqui, hein. Pera, 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 pera. Ele morreu, ele morreu. Toma! Ó, música, 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 ó. A única coisa boa do jogo, meu. Acabou, é o final, é o final, hein. A cara do Rick. Graças a Deus. Tá se cagando. Aí, galera, acabou o jogo. Tá maluco, velho. Ainda bem. Ave Maria, mano. Isso aqui é muito ruim. Eu fui até o final. Fui até o final. Foi torturante. Mas então, galera, vai nessa aí. Zerei o toque em Dead Destiny, cocô, podre. Cara, que joguinho ruim, mal feito, mano. Mas eu zerei, cara. Zerei, fui até o final. Então, galera, é o seguinte. Eu peço que vocês apoiem o vídeo. Ó, mano. Parabéns, Edu, parabéns. Eu fiz três vídeos dentro do jogo. Essa tortura. Torturante. Mas, Vanessa, aí, galera, até outro dia. Falou, falou, mano. Ele falou que fez três vídeos. Então, significa que eu perdi o segundo. Porque eu vi o primeiro e esse. E querendo ou não, graças a Deus. Porque, mano, que jogo ruim. A única coisa que faz a gente conseguir assistir é porque tem o Edu. E o Edu é muito foda, tá ligado? Mas, tipo, se não fosse o Edu jogando, não dava pra assistir, mano. Tipo, é muito, muito ruim. E olha que eu nem entendo muito desse bagulho de jogos nem nada. Mas eu acho que você não precisa entender pra ver esse jogo, ver tudo, os gráficos, bugs. E achar ruim, gente. Só é ruim e pronto. Mas, enfim, gente. Tá aí o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grandão. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.